Bom dia, pessoal! Vim mostrar hoje pra vocês as flores depois de aberta. São dez flores que abriu ontem. E já de manhã, seis e pouquinho, eu vim aqui, ó, peguei o pincelzinho que eu tenho aqui e vim polinizar elas. Vou pegar essa parte do póler, gente. Só que eu já fiz, né? Só que eu tô fazendo a demonstração aqui. Daí eles caem tudo aqui pra debaixo. Olha como o pólen cai. As abelhas derrubam também, né? Elas caem por si só. Daí a gente pega aqui, ó. Pega com o pincel e a gente pega essa partezinha aqui que dizem que é a feminina da planta, né? Então tem que fazer isso em todas. Elas andam, estão trazendo o pólen para as flores. Olha ali, ó. Então é isso, pessoal. A proceda já tá acontecendo a polinização da flor. À noite, né? Alguns exceto também já vieram. Isso daqui tá todo emprestadinho aqui. Mas é assim que é feita a polinização natural e a manual, né? Que você pode vir, passa um pincel ou um cotonete aqui e coloca nessa parte aqui, ó. Que dizem que é a feminina da pitaia. Pessoal, então é isso que eu vim mostrar pra vocês. Em um outro vídeo eu vou mostrar a frutinha, tá? Depois que ela já murchar e vingar. Eu vim ajudar a fazer isso aqui porque tem dia que dá um monte de flor e não tá vingando todas. Aí eu peguei dessa vez e vim polinizar aqui o manual pra ajudar. Então eu espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!